Rapaziada, hoje vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui com o meu mano Keller Eu sou o Keller, oi Ele tá aqui na minha frente Hoje a gente vai levar o vídeo de desenho pra outro nível Já fiz vídeo de desenho online, já fiz Gartick, já desenhei sozinho no papel E hoje a gente vai usar quadros E a gente vai ter que se desenhar igual num date romântico Exatamente, porque a gente é romântico, né? Porque a gente é romântico igual no TikTok E esse vai ser o vídeo Tá preparado, Keller? Nem um pouco Como é que eu vou fazer você? Posso te considerar loiro? Agora você tá loiro Pode Você tá loiro Vou fazer loiro Todo mundo me desenha loiro, pode se considerar loiro Como é que nós vai fazer... Vixe, nós Ah, eu vou te puxar aqui, ó Vou te ensinar, tá? Teoria das cores A cor do ser humano, ela é um alaranjado pra amarelo Tá Ou seja, ela é tipo um marrom mais claro Ou seja, então eu vou usar amarelo Vermelho pra dar um tonzinho diferente E branco Só um... E não sei o outro E branco, eu acho Eu vou misturar na tampinha Meu Deus do céu, vai dar bosta isso aqui Não vai, meu dia A gente é bom no que a gente faz, tá bom? Começa com o branco, né? Pra não misturar o branco depois O Bato é bem mais inteligente que eu Não, tipo, eu fiz o laranja Só que a quantidade acabou, né? Cara, isso aqui vai ficar horrível Ia ser muito mais fácil desenhar o Naruto Pra caralho Acertei Tu misturou os três juntos? Aham, e eu menti, não acertei nada Não, tá na moral, pô Será? Tá... serve Serviu, então Ah, vou começar Já vai ser amassado Vou acabar bem antes que tu Não podia ter um potinho pra misturar, né? A tampinha é mais... é mais... old school Noo Saiu muita tinta Olha pra cá, olha pra cá Só pra dar um... acabou Nossa, nunca quer essa cor Não, tá suave Amigão, eu já tô impressionado que a gente pensou em misturar Calma, é que eu ainda tô fazendo tinta Nossa, amassei Puta que pariu Keller Keller, socorro Você vai ficar rosa É só eu rir bastante, amigão Por que o meu tá rosa? Faz eu rir que eu fico igual Faz eu rir, faz eu rir Já assisti muito o live do Bob Ross, tá? Sério? Sério Eu não Por isso que eu tô te amassando Caralho, peguei Aí eu desencrevo a câmera Depois tu corta Vou dar um spoiler Eu não vou cortar Nossa, eu tô amassando pra cá Qual é, cara? Eu só fiz dois traços Olha a cor, seu filho é da puta É o que eu tenho pra hoje Nossa, mano Eu tô rosa, velho Será que eu passo o quê? O vermelho ou um... Um amarelo Um amarelo, pô A tinta não tá saindo o pincel, sabia? Descobri um amor agora aqui, sabia? Pintar Hum, entendi Acho que eu vou começar a pintar pra sempre agora Gostei Cala a boca Caralho Caralho O meu vai ficar meio abstrato Meu Deus do céu Tá botando muita tinta, porra Olha isso aqui Tu faz o teu, eu faço o meu Tu faz o teu, eu faço o meu Agora pra eu fazer o marrom, meu de O marrom, eu acredito É preto com branco Não? Tem certeza, eu acho que não Preto com branco Dá cinza, porra Preto com vermelho? Talvez, mano Ai que dificuldade de social Tem o vermelho Tem o vermelho Eu sei que tem o vermelho Um tchanzinho no amarelo E um pouquinho de preto Vai, vou misturar aqui agora Isso aqui virou Cinza Mano, não é assim que faz marrom, velho Tá marrom? Tem o cu? Tá meio roxo Mas acho que é o caminho Tá fazendo o amarelo aqui, cara Quase, Bob Ross Vem em mim, Bob Ross Ai, eu consegui deixar bem menos aquelas linhas na cara que tava Tá bem mais liso Tá, acho que eu vou pra orelha Deixa eu ver tua orelha Não vou compreender como é que faz Não, ainda bem que eu olhei tua orelha Ficou igualzinho Ó Meu Deus Ficou uma merda Tá grande de uma bosta O que foi, filha da puta? O que tem de engraçado aqui, filha da puta? O cara tá fazendo o senhor cabeça de batata Mano, acho que eu fiz a tua orelha muito gigatônica, tá? Tá quase... O homem tá pegando 50% do meu rosto, caralho Ah, tu aqui, eu tô amassando, pô Vai se fudendo Isso aqui é tu, isso aqui é tu, isso aqui é tu Não tem como não ser tu, pô Ah, o cabelo tá parecido aqui, ó Parece, tá dizendo aquele filho da puta Daquele desenho que põe medo nas ovelhas Que tem uma ovelha gigante Eu odeio quando erra um Wallace Wallace é do coelho Olha as orelhas igual Wallace, mano Você é ele Ai, que nojo de ti, velho Tô completamente perdido de que caminho que eu vou seguir agora Vou fazer primeiro toda a tua estrutura Tô fazendo teu pecocinho Esse é o mais perto que eu vou conseguir chegar um dia do teu pescoço Eu sou nervoso, eu nunca cheguei nessa parte Eu nunca cheguei nessa parte Eu nunca cheguei nessa parte Tá do teu lado aqui o pescoço, ó Para, eu não sei gravar de pau duro Que medo de não dar certo as cores aqui, tá? Eu começo a misturar como se eu soubesse o que eu tô fazendo Ó Ai, meu Deus, eu passei água no desenho Seca, seca Ai, a Tita tá saindo Eu tô realmente tentando me dedicar na moral aqui Eu também, pô Mas não parece Uma idade de artista que vai estar comentando Ai, ele tá passando o pincel pra cima e pra baixo Vou passar até a tua mãe pra cima e pra baixo Que porra Vou botar aqui no texto de falar Quem fez foi o Kleber Eu vou pro meu nariz, foda-se Esse pincel é muito grosso Olha, não tem nada no meu desenho ainda que faz lembrar que é você Deixa eu ver teus olhos bonitos Tá Eu vou fazer qualquer coisa Eu acho que o pincel não é fino o suficiente pra fazer os detalhes do olho que eu queria Ah, porque tu tinha na tua cabeça que tu queria, então Você tá igual a Mona Lisa na minha cabeça Entendi Agora, na prática Teu olho é marrom? É Me empresta o marrom? Por favor Faz teu marrom, cara Ah, mano Faz teu marrom O que que tu usou? O que que tu usou? Amarelo, marrom e branco Quer dizer Amarelo, preto e branco Vai, filha da puta Preto e branco? Não, você não era o filha da puta da vez Ai Ai Amigão, isso definitivamente não é marrom Moleque, eu fiz um verde Todo merda Eu fiz um verde esgoto Amigão, eu tô decepcionado com o meu marrom Eu também Pode foder Tá merda, tá merda, tá merda Tá merda Que bagulho difícil Não é falta de tentar Só falta de conseguir mesmo Tá de boa, velho A desenho tá bonita Tá merda, tá merda Teu gato tá piando Meu gato que tá reclamando dentro do banheiro Olha lá Gato filha da puta Podia ter feito você de óculos Será que eu ainda consigo? Só pra não desenhar meu olho? Aham Tu é fudido? Vou fazer tua barbinha e teu cabelo de amarelo Tô com medo de misturar com o fundo a tua barba Só parecer... Mas é marrom Ah, amigo Eu não tenho marrom Caralho Surreal Eu não tenho marrom Pra mim eu tô tudo loiro Por que tu não olhou pra frente? Eu tô fazendo barba loira, caralho Eu pinto o cabelo Não pinto o carro loiro Cabelo, bigode Pra mim é tudo loiro Nunca pensou em ter uma barba loira, não? Eu não consigo fazer marrom Fica essa merda cagada Parece um esgoto, mano Não vou fazer tua boca, não Porque a barba vai estar tampando Nos animes Mano, eu fiz uma barba Que parece que vai o Papai Noel aqui, ó Caralho É assim que tu me enxerga, filha da puta Tô adorando esse momento Tá me gostando, amigão? Eu tô achando um dos anos mais lindo que a gente já teve Eu também tô achando Aí, amigão Desconsiderando que era pra ser você Tá uma merda E um... Podia ser um pescador genérico Eu não sou bom de perspectiva, pô É que o olho deu uma pegada, amigão Vou fazer um óculos Vai virar um óculos isso aqui Muito melhor Do nada, meu desenho ficou super bom Mano, tu é ridículo, cara Para, cara É você Que coisa ridícula Tá se autodepreciando assim Teu cabelo fodeu Mano, é loiro, velho Não, não tô falando da cor Tô falando do formato Não, não consegue pintar por cima Que nem eu fiz aqui Sim Mas eu não sei fazer o teu cabelo É o Keller Ou não é, né? Se bater o olho, fala que é tu Será? Será? Uhum Não é que a descrição que fui eu que desenhei Caralho, tá fazendo o meu queixo ou minha barba? Queixo Caralho, tô tentando deixar uniforme a pintura Pelo menos isso Certo, tá parecendo segurança de shopping Mano, eu não usei nenhuma vez esse esgoto bosta que eu fiz aí O importante é tu manter uma cara séria no vídeo Que o pessoal vai achar que tu sabe que tu tá fazendo Mesmo que esteja feio É tudo arte Um ombro é muito maior que o outro Já deslocou o ombro uma vez? Já deslocou o dedão do pé Mas... Foi nesse dia que vem Eu quero saber como que eu vou fazer teu olho, mano Isso aqui é foda Tá vendo? Eu fiz um óculos Agora parece que o óculos não tá uma ideia tão distante Mano, tu tá parecendo o Johnny Bravo de Cavanhaque Pode desenhar frog nesse peito? Ô, se vou Tu tem que desenhar frog? Ô, se vou Meu Deus, parece que eu virei um zumbi do nada Ah, meu cabelo não é difícil de desenhar, cara Cara, que é, olha aqui Parece uma criança fazendo cabelo, cara Olha isso, mano Como que meu cabelo é assim, cara? É assim, é assim que eu tô vendo Eu tenho certeza de que pintura assim é puramente repetição E, tipo, obviamente existem pessoas talentosas Mas se a gente começar a desenhar, a gente consegue, tá ligado? O que que você tá falando assim? Porque tu já não sei se encaixa nesse meio Olha o que esse cara tá... Mano Eu tô fazendo um NFT, cara Tá na minha casa Não esquece desse detalhe Me tratar bem Senão tu vai dormir na rua Se eu puder te dar um pouquinho Obrigado, obrigado Calma aí, cara Vamos sortear as pinturas no fim Se você for de Joinville Dá um salve Eu te entrego pessoalmente Amigão Eu vou falar Tava muito foda Mas esse olho Calma Tá dando uma pegada O olho é muito difícil, cara O olho tá dando uma pegada legal Consegui passar uns detalhes suaves pro desenho Mesmo parecendo que você tá sofrendo Por que que é pra ser essas... Ai, a orelha? Isso aqui? É a orelha Caralho, que aula, humilde Uma boquinha bem bonitinha aqui, humilde Vai ver o que que essa boca sabe fazer O que ela faz, Nudão? Contabilidade? Fala um monte de bosta O fim de tudo vai ficar bem massa É que essa geração nova é muito ansiosa Ela viu o primeiro e traz Falou Nossa, tá uma bosta Qual que é a sua cara agora aí, ô jovem TikTok? Mano, meu Deus do céu, velho Tava tão legal Quer? A diferença entre eu e você É que eu entendo os meus limites Eu tô me arrependo de ter pintado o fundo Eu tô me arrependo de ter participado disso Sai da minha casa Esse olho tá foda, cara Eu queria consertar isso aqui Mas tá difícil, mano Tu avaliaria o teu desenho em quanto? Antes de fazer o olho Ou depois de fazer o olho? Não Total Do jeito que tá agora Seis Seis reais Tô perto do fim Vou morrer Eu ia dizer que é isso? Ah Keller Soltou uma vez no teu pescoço aqui Não deveria ter feito teu rosto Estragou todo o desenho Não deveria ter feito o teu Vou usar uma máscara Sabe que a minha máscara é azul, né? Não Cara Vou te falar bem a sinceridade, assim, ó Ficou bem bonito Não ficou do jeito que eu esperava no fim Mas Ah Tem seu charme, não? Tem Tem seu charme Tem seu charme Ó, guys Tava muito bonito Meu Deus Tu estragou muito no fim, mano Tava muito bonito E eu estraguei E depois achei melhor do que antes Sabe tu quando tem tua mascarinha? Isso aqui é tu No teu arco do mal Pronto Tá lá Esse aqui foi o vídeo Deixa o like, deixa o comentário Diz aí se você quer mais vídeos desse tipo Vai ser uma desgraça de fazer Mas se vocês quiserem eu faço de novo Um beijo a todo mundo Amém Quem vos fala é humilde Diva da Copa é dois Vai! 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 Legenda Adriana Zanotto